Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um texto do Thomas Sowell a respeito do controle de armas. Então, vamos para o nosso texto. A professora Joyce Lee Malcolm, do Bentley College, merece algum tipo de prêmio especial por assumir a ingrata tarefa de falar com sensatez sobre um assunto onde o absurdo está profundamente enraizado e ferozmente dogmático. Em seu livro recentemente publicado, Guns and Violence, a professora Malcolm examina a história das armas de fogo, leis de controle de armas e crimes violentos na Inglaterra. O que torna isso mais do que um exercício histórico é a relevância para as controvérsias atuais sobre controle de armas na América. Os fanáticos por controle de armas adoram fazer comparações internacionais altamente seletivas sobre posse de armas e taxas de assassinato. Mas Joyce Lee Malcolm aponta algumas armadilhas nesse enfoque. Por exemplo, a taxa de assassinatos na cidade de Nova York foi mais de cinco vezes maior que a de Londres por dois séculos. Durante a maior parte desse tempo, nenhuma das cidades tinha leis de controle de armas. Em 1919, o estado de Nova York instituiu uma das leis de controle de armas mais severas dos Estados Unidos, enquanto leis sérias de controle de armas só começaram na Inglaterra quase uma década depois. Mas a cidade de Nova York ainda continuou a ter taxas de assassinato muito mais altas do que Londres. Se somos sérios sobre o papel das armas e do controle de armas como fatores nas diferentes taxas de violências entre os países, então precisamos fazer o que a professora de história Joyce Lee Malcolm faz, examinar a história das armas e da violência na Inglaterra. Como ela aponta, ao longo dos séculos, o crime violento continuou a diminuir notavelmente ao mesmo tempo em que as armas se tornavam cada vez mais disponíveis. A Declaração de Direitos da Inglaterra, em 1688, era bastante inequívoca ao afirmar que o direito de um indivíduo privado de se armar era um direito individual, independentemente de qualquer direito coletivo de milícias. As armas eram livremente disponíveis para os ingleses, tanto quanto para os americanos, até o início do século XX. O controle de armas na Inglaterra não foi uma resposta a uma crise de assassinatos com armas de fogo. Ao longo de três anos perto do final do século XIX, houve apenas 59 fatalidades por armas de fogo em uma população de quase 30 milhões de pessoas. De acordo com a professora Malcom, destas, 19 foram acidentes, 35 foram suicídios e apenas 3 foram homicídios, uma média de 1 por ano. O surgimento do Estado intervencionista na Inglaterra no início do século XX incluiu esforços para restringir a posse de armas. Após a Primeira Guerra Mundial, leis de controle de armas começaram a restringir a posse de armas de fogo. Depois da Segunda Guerra Mundial, essas restrições se tornaram mais severas, desarmando, eventualmente, a população civil da Inglaterra, ou pelo menos a parte respeitadora da lei. Então, olha só que incongruente, né, pessoal? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foram guerras causadas pelos grandes estados, grandes nações, pelos exércitos e não por pessoas comuns. Então, se fosse para desarmar alguém, teria que desarmar os estados e as nações e não desarmar as pessoas comuns. Mas, como há associação entre a guerra e pessoas armadas, opa, então nós temos que desarmar a população, que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, é uma mentalidade completamente distorcida. Enfim, continuando o nosso texto. Foi durante esse período de restrições severas à posse de armas que as taxas de criminalidade em geral, e a taxa de assassinatos em particular, começaram a aumentar na Inglaterra. Ah, quem diria? Pessoas más continuam armadas e pessoas boas agora estão desarmadas. Pessoas que seguem a lei, provavelmente, se desarmaram. E pessoas que não seguem a lei, assassinos, bandidos, continuam andando armados e, enfim, roubando e matando pessoas. O que é algo óbvio que iria acontecer. À medida que o número de armas de fogo legais diminuiu, o número de crimes armados aumentou, conforme aponta a professora Malcom. Em 1954, havia apenas uma dúzia de assaltos armados em Londres. Mas, em 1990, havia mais de 100 vezes mais na Inglaterra do que nos Estados Unidos. Drásticas restrições à posse de armas por cidadãos respeitadores da lei foram acompanhadas por uma maior leniência aos criminosos em ambos os países. Isso também é outra questão. Isso acabou sendo uma fórmula para o desastre. Embora a Inglaterra ainda não tenha atingido o nível americano de assassinatos, já superou os Estados Unidos em taxas de roubo e furto. Além disso, nos últimos anos, a taxa de assassinatos na Inglaterra tem aumentado sob leis de controle de armas ainda mais severas. Enquanto a taxa de assassinatos nos Estados Unidos tem diminuído à medida que mais e mais Estados permitiram que cidadãos comuns carregassem armas escondidas e começaram a prender mais criminosos. Em ambos os países, fatos não têm absolutamente nenhum efeito sobre os dogmas dos fanáticos por controle de armas. O fato de que a maioria das armas usadas para assassinar pessoas na Inglaterra não foi comprada legalmente não tem efeito em sua fé nas leis de controle de armas, assim como a fé nessas leis aqui não é afetada pelo fato de que a arma usada pelos recentes atiradores de Beltway não foi comprada legalmente. Na Inglaterra, como na América, crimes sensacionalistas com armas de fogo foram explorados politicamente para promover repressões à posse de armas por cidadãos respeitadores da lei, sem fazer nada contra criminosos. Fanáticos americanos pelo Projeto Brady não dizem nada sobre o fato de que o homem que atirou em James Brady e tentam assassinar o Presidente Reagan tem estado nas ruas livremente. Falando fatos aos fatos, por controle de armas só os deixará irritados, mas o resto de nós precisa saber quais são os fatos. Mais do que isso, precisamos saber que grande parte do que os defensores do controle de armas afirmam como fatos não resistirá ao escrutínio. O grande dogma dos defensores do controle de armas é que lugares com restrições severas à posse de armas têm taxas mais baixas de assassinatos e outros crimes com armas. Como eles provam isso? Simplesmente fazendo comparações de lugares onde isso é verdade e ignorando todas as comparações de lugares onde o oposto é verdade. Os fanáticos por controle de armas comparam os Estados Unidos e a Inglaterra para mostrar que as taxas de assassinatos são menores, onde as restrições à posse de armas são mais severas. Mas você poderia facilmente comparar a Suíça e a Alemanha. Os suíços têm taxas de assassinatos menores do que os alemães, mesmo que a posse de armas seja três vezes maior na Suíça. Outros países com altas taxas de posse de armas e baixas taxas de assassinatos incluem Israel, Nova Zelândia e Finlândia. Nos Estados Unidos, áreas rurais têm taxas mais altas de posse de armas e taxas mais baixas de assassinato. Brancos têm taxas mais altas de posse de armas do que negros e taxas de assassinato muito mais baixas. Para o país como um todo, a posse de armas de mão dobrou no final do século XX, enquanto a taxa de assassinatos diminuiu. Mas esses fatos não são mencionados pelos fanáticos por controle de armas ou pela mídia liberal. Outro dogma entre os defensores do controle de armas é que ter uma arma em casa para autodefesa é inútil e só aumenta as chances de você se machucar ou ser morto. A melhor opção é não oferecer resistência ao intruso. De acordo com esse dogma, a pesquisa real conta uma história oposta. Só um parêntese aqui, mídia liberal quer dizer mídia esquerdista. Que liberal no sentido americano quer dizer esquerda. Então, outro no texto. Pessoas que não resistiram se machucaram duas vezes mais do que pessoas que resistiram com uma arma de fogo. Aquelas que resistiram sem uma arma de fogo, é claro, se machucaram com mais frequência. Esses fatos são simplesmente ignorados pelos fanáticos por controle de armas. Eles preferem citar um estudo publicado alguns anos atrás no New England Journal of Medicine e desacreditado por vários estudiosos desde então. De acordo com este estudo desacreditado, pessoas com armas em suas casas tinham mais probabilidade de serem assassinadas. Como chegaram a essa conclusão? Pegando pessoas que foram assassinadas em suas casas. Descobrindo quantas tinham armas em casa. Então, comparando com pessoas que não foram assassinadas em suas casas. Usando um raciocínio semelhante, você pode mostrar que pessoas que contratam seguranças pessoais têm mais probabilidade de serem mortas do que pessoas que não fazem. Obviamente, as pessoas que contratam seguranças já se sentem em risco. Mas isso significa que os seguranças são a razão desse risco? Raciocínio igualmente ilógico foi usado contando quantos invasores foram mortos por proprietários de armas de fogo e comparando isso com o número de membros de famílias mortos com essas armas. Mas esta é uma comparação sem sentido. Porque a maioria das pessoas que mantêm armas de fogo em casa não fazem com a esperança de matar invasores. A maioria dos usos de armas em autodefesa, seja em casa ou em outro lugar, não envolve realmente puxar o gatilho. Quando a vítima pretendida tem uma arma em mãos, o agressor geralmente tem cérebro suficiente para recuar. Mas as vidas salvas dessa maneira não são contadas. Pessoas mortas em casa por membros da família são altamente atípicas. A grande maioria dessas vítimas já chamou a polícia em casa antes devido à violência doméstica e pouco mais da metade teve os policiais em casa várias vezes. Ou seja, geralmente esses problemas de assassinato em casa já tem a ver com agressão doméstica de longo prazo. A polícia já foi várias vezes, já foram oficiais públicos, enfim, ninguém resolveu o problema até que acontece o assassinato. Ou seja, ter arma ou não ter arma não vai mudar nada nesse quadro. Essas não são apenas pessoas comuns que perderam a paciência quando uma arma está na mão. Da mesma forma, a maioria das crianças mortas por armas de fogo não são apenas crianças pequenas que encontram uma arma carregada por aí. Mas essas crianças são membros de gangues criminosas, adolescentes que se matam deliberadamente. Alguns poucos filhos pequenos realmente são mortos acidentamente por armas em casas, mas menos do que se afogam em banheiras. Alguém defende proibir banheiras? Além disso, o número de acidentes fatais com armas de fogo diminuiu ao longo dos anos, enquanto o número de armas aumentava em dezenas de milhões. Nada disso sustenta a suposição de que mais armas significam mais acidentes fatais. A maioria dos argumentos dos defensores do controle de armas é uma casa de cartas. Não é de admirar que eles não queiram que nenhum fato concreto chegue perto deles. Pessoal, esse é um assunto, é um daqueles assuntos que parece ser muito óbvio e quando você começa a explicar ele pra alguém que tenha mais de 10 anos de idade, você até se sente um pouco estranho, porque realmente parece ser algo muito óbvio, como 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Tudo isso pode ser usado pra matar uma pessoa, um martelo, um serrote, enfim. Existe uma infinidade de maneiras de você prejudicar fisicamente outra pessoa. Agora, isso não quer dizer que um revólver, que uma faca, que uma serra elétrica, que um avião, que um carro, que um trem, que um caminhão é algo bom ou algo ruim. É só uma ferramenta. Depende de como você vai usar essa ferramenta. Então, a punição tem que ser sempre para a pessoa que está fazendo algo ruim, independente da ferramenta que ela esteja utilizando. E também a necessidade de prevenção e tentar dificultar o trabalho dessas pessoas. Ou seja, dificultar que a pessoa mal intencionada acabe realizando aquela má intenção. Então, sempre tem que ter esse trabalho de prevenção e de punição. A ferramenta não é boa nem má em si. E você proibir as pessoas bem intencionadas de utilizar uma ferramenta, só faz com que as pessoas que estão mal intencionadas e que utilizam essa ferramenta tenham mais sucesso. Isso é algo que qualquer pessoa com mais de 10 anos deveria saber. E parece ser algo extremamente simples, não é engenharia aeroespacial. É uma lógica que não demanda muito poder intelectual para ser compreendida. Enfim, pessoal, esse é o nosso texto. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.